Moraes Faz um som Assim Um barulho bom Faz um som Assim Um barulho bom Agora nova vida Vem ver de boa Passarinho No teu canto canta Cantiga cantiga No teu canto, canta, cantiga cantiga Ai, eu tava louca! Toda pra mim? Toda pra mim. Você não sabe como eu sonhei por essa parte. Você tentou fazer? Eu não ia fazer, porque aí ia atrapalhar que você me dá. Como pode esmangueir a tromba? Aí aquele negócio de mal. Pois então sai, não desejamos mais nada. Na noite a lua pra te amar. Samba, os lobos baianos. 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 Quando eu cheguei, tudo, tudo, tudo estava virado Apenas eu me viro mais, eu mesma viro os alunos Só entrou no jogo porque, isso mesmo depois Depois de desvontar, o tempo vai regulamentar De uma flor, de um pouco que diz o meu nariz Arrebentado, vindo lá pra casa Mas se você vem perto, eu vou lá Eu vou lá No tempo que se escuta, o tempo do outro A menina dança Dentro da menina A menina dança E o seu sangue cachorro A menina está dançando E o seu sangue está dentro da menina E a menina dança Até o sol raiar Até o sol raiar Até o mundo de você não vê Até o seu rio Quando eu cheguei, tudo, tudo, tudo estava virado Apenas eu me viro mais, eu mesma viro os alunos Meus alunos Te liga, tudo, 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 tudo estava virado E os alunos Te liga, tudo, 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 tudo estava virado Quando eu cheguei, tudo, tudo, tudo estava virado Apenas sempre me vejo mais uma vez mais Meus alunos Teus 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.